Já liguei o dia inteiro e você não me dá sinal Só escuto o som da voz da moça da caixa postal Se a intenção é me fazer sofrer Já conseguiu, já pode me atender Ele acalma e cê seu coração Atende logo e manda localização Alô, alô, atende o telefone e bebê Alô, alô, é só o novenzinho que eu quero com você Alô, alô, atende o telefone e bebê Alô, alô, é só o novenzinho que eu quero com você Já liguei o dia inteiro e você não me dá sinal Só escuto o som da voz da moça da caixa postal Se a intenção é me fazer sofrer Já conseguiu, já pode me atender Vem me acalma esse seu coração Atende logo e manda localização Alô, alô, atende o telefone e bebê Alô, 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 é só o novenzinho que eu quero com você Alô, alô, atende o telefone e bebê Alô, alô, é só o novenzinho que eu quero com você Alô, 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 é só o novenzinho que eu quero com você